Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Vem comigo comunidade! Alô minha peruche, é Martinho, é José, é de Camba, canta comigo! Alô presidente, canta peruche, eu gosto assim! Bate tambor no dinheiro, que a força do meu terreiro, vem de Angola e faz companheira. Mamã mandou sambar, semba de lá pra cá, já veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Bate tambor no dinheiro, que a força do meu terreiro, vem de Angola e faz o corpo elear. Mamã mandou sambar, semba de lá pra cá, já veio o sangue que corre aqui e vem de lá. E o bem divino então se espalhou no ar, no cafezal, brotaram canções, Vencejando com violões, cai no rezado e vai para a ciranda. O menino e canta com sua pena magistral, calando na palma da mão o dom musical. Bem, nego, nego, meu São Benedito, tô nessa procissão, ilumina meu caminho e também dos meus irmãos. Abençoando a mulatra, a imaculada proteção, ritina no tangará, porque já calou a iluminar. Cesteja, com toda a vila, forte estura do teu samba, salve Martinho e de Camba, ritina no tangará, porque já calou a iluminar. Cesteja, com toda a vila, forte estura do teu samba, salve Martinho e de Camba. E na bagagem, e na bagagem seguindo, compartilha a alegria. Com nossa gente, da terra dos barobás. Canto e verso, corrindo e espalha o seu laralaiá. A filial homenageia o grande artista, o maquisomba é festa no arraial. Oitenta anos é a raiz da liberdade, cantando samba pra colher felicidade. Bate tampou meu dinheiro, que a força do meu dinheiro, vende angola e faz o corpo arrepiar. O mamã mandou sambar, sem bar de lá pra cá, já veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Bate tampou meu dinheiro, que a força do meu dinheiro, vende angola e faz o corpo arrepiar. O mamã mandou sambar, sem bar de lá pra cá, já veio o sangue que corre aqui e vem de lá. E o bem divino então se espalhou no ar. No cafezal, brotaram canções, festejando com viola e violões. Cai no reisado e vai para a ciranda, o menino encanta com sua pena magistral. Calando na palma da mão, o dom musical. E o negro, o negro, meu São Benedito, tô nessa procissão. Ilumina meu caminho e também dos meus irmãos. Abençoando a mulatra, a imaculada Conceição e treinando o tangará. Corteja, a lua iluminar, festeja, com toda a vila a partitura do teu samba. Salve Martinho e de Camba, treinando o tangará. Corteja, a lua iluminar, festeja, com toda a vila a partitura do teu samba. Salve Martinho e de Cama, e na bagagem, e na bagagem seguindo. Compartilha a alegria com nossa gente da terra dos baobás. Canto e verso, ouvindo espalha o seu lar alaiá. A filia homenageia o grande artista, no mar que sombra faz festa no arraial. Oitenta anos é a raiz da liberdade, plantando samba pra colher felicidade. Bate tambor mandigueiro, que a força do meu terreiro, vende angola e faz o corpo arrepiar. Mamã mandou sambar, semba de lá pra cá. Lá veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Bate tambor mandigueiro, que a força do meu terreiro, vende angola e faz o corpo arrepiar. Mamã mandou sambar, semba de lá pra cá. Lá veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Lá veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Lá veio o sangue que corre aqui e vem de lá. Parabéns Martinho José Ferreira, oitenta anos de Dicamba.